Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal Abramorinho, o jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 30 de junho de 2020, vamos às manchetes. Homem ejacula na calça de jovem na estação de metrô da Glória, das linhas 1 e 2. A estação de metrô aqui, na verdade, originalmente é da linha 1. É, é tudo bem. Vítcio Stingbassner cria nova secretaria. Nunca, na coluna de Fábio Oliveira, nunca fui casado ou mantive nenhum estádio, revela Tiago Salvatico. O chefe de cozinha nega envolvimento com Guilherme Stangherlin. Inspirados em caminhoneiros, motoboys organizam greve contra aplicativos de comida. Tipo o Beelix, Rabi, iCoo. E os aplicativos, tá? Liminar da Globo é indeferida e Flamengo está liberado para transmitir partida do Caioca Dólar fecha dia em queda, mas acumula alta de 1,6% em junho Na coluna da Fabio Oliveira, do Jornal Dia, apresentadores da CNN não sabem separar a vida pessoal da bancada Mari Palma e Felipe Ciani ganham os noticiais pela vida pessoal Na coluna da Fabio Oliveira, Patrícia Marques apresenta a namorada, sou gay com muito orgulho Ex-vocalista do grupo infantil Trem da Aligria revela que sempre foi lésbica, mas não conseguia subir E as duas notícias que serão desmentidas no Desap são Homem Pateta, chamado Jonathan Galindo, é um psicopata que induz crianças ao suicídio E a outra é, Ibama coloca fogo na mata, para culpar o governo Bolsonaro E você? É, você! Já deu seu like bem gostoso hoje? Não, deu seu like Assim você É, me incentiva a fazer mais vídeos Inclusive É, coloca os meus vídeos em destaque Certo? No canal do Youtube Quem sabe até É, ganhe destaque não só no Youtube Mas na internet em si Na TV, no rádio Enfim Hã? Ah, quer saber o nome do meu canal, né? Eis aí pra você É, canal André Amorim Tá? O nome do meu canal é É... Canal André Amorim Tá? Não é mais André Luiz Não Nem André Amorim Não Agora meu canal é Canal André Amorim No Youtube Tá bom? É simples assim Certo? Só que meu amorim é com M de mamãe no final Tá? Muito bem Ah E tem mais um negócio Ativa o sininho Ativa o sininho Pra receber as notificações Do meu jornal André Amorim Não só do meu jornal Mas também é seu jornal André Amorim Ele é todo seu Também É E além disso E além disso É... Você É... Você vai receber também notícias De meus vídeos aleatórios Do jornal André Amorim Não... É... Do canal André Amorim, né? Os vídeos aleatórios Não só os meus vídeos do jornal André Amorim Tá bom? Muito bem E agora As notícias, por favor Homem ejacula na calça de jovem Na estação de metrô da Glória Caso aconteceu por volta das nove e meia da manhã Da última sexta-feira de 26 Rio Um homem ejaculou na calça de uma passageira Dentro da estação de metrô da Glória Na sexta-feira de 26 Por volta das nove e meia da manhã O local estava lotado E com apenas uma catraca funcionando Após um problema na linha A vítima Gabriele Passos De 21 anos Conta que se dirigia à saída Quando percebeu que havia sido assediada No dia do corrido Houve um acesso indevido na linha E chegamos a ficar cerca de meia hora Parados na Praça 11 Depois da central Começaram os avisos sonores De que o metrô não ia passar da estação da Glória E que o desembarque era obrigatório A jovem conta que a plataforma da estação da Glória Estava lotada E que decidiu sair da estação Para pegar outro meio de transporte E chegar ao trabalho Mas que havia um tumulto no local Enquanto ia em direção à escada Mais pessoas ficaram próximas E à saída havia um funil de passageiros Quando desembarquei Estava muito tumulto Muito empurra-empurra Eu tentava chegar na roleta E estava muito cheio Não tinha como saber quem estava atrás de mim Enquanto eu fui andando Senti algo na minha calça Eu não quis acreditar No que estava acontecendo Pensei que Algo havia entornado Mas não quis acreditar E não fiz nada Eu fui julgada por isso Por não ter reagido Desabafou ao jornal o dia Gabriele conseguiu sair da estação E só do lado de fora Ela notou que a calça estava suja A jovem explica que ligou para a mãe E que chegou a cogitar Não denunciar o assédio Comecei a chorar Liguei para minha mãe Mas não tive nenhuma reação Como ele no metrô Ficou para a ajuda ou a polícia Eu só consegui chamar um Uber E ir embora Eu sempre vejo essas histórias E nunca dei nada Então Não pensei em fazer alguma coisa Fiquei me sentindo suja Tomei banho E ainda me senti assim Dá uma sensação de medo De desespero Disse A jovem ligou para o metrô Rio Depois do ocorrido E contou que foi atendida Por uma funcionária Que pediu desculpas pelo incidente Gabriele registrou Um boletim de ocorrência online E a companhia informou Que as câmeras de segurança Da situação São sendo analisadas Para identificar o responsável Pelo crime O metrô entrou em contato comigo E pediu detalhes De como eu estava vestida Que horas eu entrei E o número do meu cartão Eles disseram que Já estão apurando Nas imagens Do meu trajeto E que estão aguardando A polícia Para disponibilizar Todas as imagens As investigações Conta Procurada A polícia civil Informou que A nova delegacia policial No Catete Na Zona Sul Investiga o caso Já o metrô Rio Diz repudiar o fato Confia aí inteira O metrô Rio Repudia este tipo de violência Em todas as suas formas E se solidariza com a vítima Imediatamente Com o sobre do corrido O que deu Após o contato dela No nosso canal De atendimento 0800 E nas redes sociais A concessionária Destacou uma profissional Para ligar para a passageira Para pedir desculpas E solicitar Outras informações Para ajudar Na localização Das imagens Das câmeras De monitoramento Da estação A empresa orientou A vítima A fazer o registro De ocorrência E reforçou Que dá todo apoio Necessário As autoridades policiais Na investigação O metrô Rio Sempre destaca Nas suas campanhas Que a vítima Pode pedir ajuda A os funcionários Da estação Ou ainda Acionar o botão Segurança Dentro dos trens Importunação sexual O crime De importunação sexual É definido Pela lei Número 13.718 De 2018 E é caracterizado Pelo ato Libidinoso Ou sexual Na presença De alguém De forma Não consensual Com o objetivo De satisfazer A própria Lassívia Ou a de terceiro Ou seja A masturbação Em público O assédio Sofrido por mulheres Em meios De transporte coletivo É um dos casos Mais comuns Mas também Enquadra ações Como beijos Forçados E passar a mão No corpo De outras pessoas Sem permissão O infrator Pode ser punido Com prisão De um A cinco anos Governador do estado Do Rio Wilson Witzel Extingue pasta E cria Nova secretaria A mudança Será publicada No diário oficial O governador Wilson Witzel Vai extinguir A secretaria De governo Comunicação E relações Institucionais E criar Outra pasta A secretaria De planejamento E gestão A mudança Será publicada No diário oficial E foi divulgada Nesta segunda-feira Dia 29 Segundo o governo Toda a estrutura Que fazia parte Da secretaria De governo Passará A integrar A pasta Da casa Civil Que ficará A cargo Do secretário Cleiton Rodrigues O governo Do estado Vai extinguir A secretaria De governo Comunicação E relações Institucionais E criar A secretaria De planejamento E gestão A mudança Será publicada No diário oficial Segundo o governo Toda a estrutura Que fazia parte Da secretaria De governo Passará A integrar A nova secretaria Da casa Civil Que ficará A cargo Do secretário Cleiton Rodrigues Passa A fazer parte Da secretaria Da casa Civil As estruturas Dos programas Segurança Presente Lei seca CEDAI Proderge Imprensa Oficial Subsecretaria De grandes eventos E subsecretaria De comunicação Social Farão parte Da secretaria De planejamento E gestão As secretarias De logística Gestão De pessoas Antigo recurso Humano Tecnologia Da informação E governança Com a mudança 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 E dizia Ter se formado Em mestrado Ou doutorado Sei lá Na universidade Mas acabou Sendo provado Que Que só concluiu Os créditos Mas não Mas a Tese Foi reprovada Que é o Se eu não me engano É o ministro De Cotelli Alguma coisa assim Ministro da Educação Governo Bolsonaro Que ainda Não assumiu De vez A pasta Da educação Tá gente Ou não foi oficializado Ou sei lá Alguma coisa Apareceu Mas enfim Na coluna De Fábio Oliveira Nunca fui casado Ou mantive Inhão estável Revela Tiago Salvatico O chefe de cozinha Nega envolvimento Com Guilherme Stangerlin Tiago Salvatico Resolveu Quebrar o silêncio Em relação A Guilherme Stangerlin Que afirma Ser marido Do chefe de cozinha Eu gostaria De conhecer Que eu nunca fui casado Ou mantive Inhão estável Com a pessoa Que tem se apresentado Como meu marido Trata-se de um sujeito Que trabalhava Por temporais Nas minhas sorveterias Aqui na Alemanha Foi desligado Em 2018 E recontratado Neste ano Em maio Foi desligado Foi desligado Por abandono de emprego Ele nunca morreu comigo Residi em imóvel Destinado aos colaboradores Das minhas sorveterias Este assunto Está aos cuidados Dos advogados Criminalistas Que constitui Para investigar Os fatos Por orientações Deles Me mantive Em silêncio Até o momento Eles tomarão Providências cabíveis Contra essa pessoa E contra quem mais Estiver envolvido Explicou Salvatico No início deste ano O chefe de cozinha Entrou com um processo Na justiça De reconhecimento De união estável Homoafetiva Com o liberado Morto em um acidente Doméstico Em novembro Tiago Conheceu o apresentador Em 2011 Na Itália Quando lá morava Segundo ele Os dois se encontravam Casualmente E viajaram juntos Para vários países Momentos registrados Em fós Inclusive Os parceiros Que faziam E conviveram Por mais de dois anos Recentemente Salvatico Desistiu da ação Ah Vamos Vamos para o Caso Miguel Caso Miguel Ex-patroa Que deixou criança Cair da janela Presta depoimento Nesta segunda Sari Corte real Primeira dama Da cidade de Tamandaré Estava responsável Pelo menino Miguel Filho de sua empregada Quando ele caiu Do novo andar De um prédio de luxo No Recife A ex-patroa Que estava responsável Pelo menino Miguel Otávio De cinco anos Quando ele caiu Do novo andar De um prédio de luxo Na cidade do Recife Chegou a delegacia Na manhã Desta segunda-feira Para prestar depoimento Sari Corte real Que é a primeira dama Da cidade De Tamandaré Chegou a delegacia No centro do Recife Acompanhado pelo marido Sérgio Hacchia Do PSB Ele Ou melhor Ela aparece nas imagens De câmeras de segurança Do prédio Apertando o botão De um andar superior Ao que morava Pouco antes Do garoto cair do prédio Até o momento A polícia Já ouviu A mãe do menino Mirtes Renata Santana O gerente De operações Do prédio No qual O menino estava Onde caiu O ex-síndico O porteiro E a manicure Que fazia as unhas De estar ali No momento Em que ela Estava cuidando Do garoto Inspirados em caminhoneiros Motoboys Organizam greve Contra aplicativos De comida Inspirados em caminhoneiros Motoboys Organizam greve Contra aplicativos De comida A pauta de reivindicações Da categoria Engloba Da definição De uma taxa Fixa mínima De entrega Por quilômetro rodado Até o aumento Dos valores Repassados Aos entregadores Por serviços Realizados Motoboys E entregadores Preparam Para a quarta-feira Dia 1 de julho Um boicote nacional Contra os aplicativos De entregas Como MyFood Rap Log E UberEats O movimento Organizado pelos Motoboys Via WhatsApp Reúne lideranças Difusas Pelo país E acontece A margem Da organização Dos sindicatos Em uma mobilização Inspirada Na greve Dos caminhoneiros De maio de 2018 A pauta De reivindicações Da categoria Engloba Da definição De uma taxa Mínima Fixa Mínima A pauta De reivindicações Da categoria Engloba Da definição De uma taxa Fixa mínima De entrega Por quilômetro Rodado Até o aumento Dos valores Repassados Aos entregadores Por serviços Realizados Realizados Eles também Cobram Das empresas Uma ajuda De custo Para aquisição De equipamentos De proteção Contra Covid-19 Contra Ao melhor Contra Covid-19 Como Máscaras E luvas Outra queixa Dos entregadores É sobre os bloqueios De colaboradores Nos aplicativos Que segundo eles Acontecem Sem uma política De transparência Definida Alguns Motoboys Acusam Os aplicativos De punir Em quem se nega A realizar entregas Por exemplo Na chuva Ou em determinados Horários E dias Eles Os aplicativos Com essa política De bloqueio Nos obrigam A trabalhar Na hora Em que eles querem Afirma Dior Júnior Souza Um dos líderes Do movimento Na cidade de São Paulo Quem se nega A fazer o serviço Porque não gosta De pilotar No meio da chuva Corre o risco De ficar O dia inteiro Bloqueado Diz Remuneração Segundo os motoqueiros Os aplicativos Vêm Gradativamente Reduzindo A comissão Paga Pelas entregas A redução Se dá Mesmo com o aumento Dos pedidos Durante a pandemia Do coronavírus Que colocou Boa parte Das famílias Em isolamento Social E suspendeu A operação Presencial De restaurantes Eu trabalhava 8 horas Para ganhar 150 reais Em um dia Agora preciso Trabalhar De 12 a 15 horas Para ganhar A mesma coisa Conta Simões Líder do movimento No Rio de Janeiro Ele pede Para não ser Identificado Como Primeiro nome Ou melhor Pelo primeiro nome Com receio De represálias Dos aplicativos Eles com certeza Vão me bloquear Afirma Em nota O iFood Informa Que não adota Nenhuma medida Que possa prejudicar Aqueles Quem rejeita Pedidos Ao rejeitar Muitos pedidos O sistema Entende Que o empregador Não está disponível Naquele momento E pausa o aplicativo Voltando a enviar Pedidos Em média 15 minutos Depois A empresa Também afirma Que em nenhuma hipótese Penaliza Colaboradores Participam De movimentos Outra pauta Rechaçada Pelas empresas É a de que Os aplicativos Tenham reduzido Repasse Aos motoboys Pelas entregas Segundo a colombiana RAP O frete Varia de acordo Com o clima Dia da semana Horário Zona da entrega Distância percorrida E complexidade do pedido A RAP Também criou Um mapa De demanda Para ajudá-los A identificar As regiões Com maior número De pedidos Manifestações Não é a primeira vez Que os entregadores Se organizam Em torno Dessas pautas Em abril Os entregadores Organizaram Buzinaça Em São Paulo E em junho Realizaram Um protesto Desta última experiência Aliás Eles começaram A discutir Uma paralisação Nacional Foram surgindo Grupos de Whatsapp De todos os campos Com o mesmo tema Paralisação Dia 1º de julho Eu saí De um monte Porque não dou conta Mas estou em 5 deles Com uns Mil motoqueiros No total Afirma Diógenes Souza Segundo os líderes Cerca de 50% Dos entregadores De São Paulo Devem aderir Aos movimentos No Rio Está sendo esperada A adesão De mais de 70% MPT Após o início Da pandemia O Ministério Público Do Trabalho Emitiu uma nota Técnica Listando algumas medidas Que precisam ser tomadas Pelas empresas De aplicativos Durante a crise sanitária Pelo documento As empresas Precisam fornecer Gratuitamente aos colaboradores Álcool em gel 60% Ou mais Espaço para lavagem de mão E para higienização Dos veículos Com sabão E papel toalha Além de água potável Para o consumo Destes profissionais Segundo os manifestantes Essas exigências Não foram atendidas Antes os restaurantes Deixavam a gente Usar o banheiro Agora a gente roda o dia inteiro Sem conseguir beber água E nem ir ao banheiro Afirma Simões Procurados Log e Uber Eats Não se posicionaram PM morre após Disparo acidental Da própria arma Sargento foi atingido Na cabeça Um sargento da PM Identificado como Renato Onísio Luiz Santos De 38 anos Morreu por conta De um disparo acidental Da própria arma Enquanto chegava Para trabalhar Na madrugada Desta segunda-feira O militar Era lotado No 38º Batalhão Polícia Militar Em Trigios Na região serrana Segundo a ocorrência O policial Desceu do banco Do carona Da viatura Quando a arma Caiu no chão Quando Renato Se abaixou Para pegar O objeto Disparou E atingiu A cabeça Militar Ele chegou A ser socorrido Pelo corpo De bombeiros E levado Ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição Também em Trigios Mas não resistiu O corpo do policial Foi levado Para o IML De Trigios Onde passa Por perícia A ocorrência Foi encaminhada Para a centésima Oitava Delegacia policial Em Trigios O sargento Estava na corporação Desde 2006 Ele deixou Esposa E dois filhos A corporação Informou Que está prestando Apoio A família Até o momento Não há Confirmação De horário Local Do sepultamento Dólar Fecha dia Em queda Mas Acumula alta De 1,6% Em junho O dólar A vista Encerrou Cotado A 5 reais E 4 mil 1.265 milésimos O dólar Firmou Queda Nos negócios Da tarde Após uma manhã De oscilações Profissionais Das mesas De câmbio Ressaltam Que além De devolver Parte Da alta Da sexta-feira Quando subiu 2,4% Começaram a pesar Nos negócios Fatores técnicos Principalmente A disputa Por investidores Para definição Do referencial Petax De junho Primestre E semestre Usado Em balanços E contratos Cambiais Que será conhecido Nesta terça-feira Dia 30 Por conta Desta disputa O dólar Futuro Teve queda Mais pronunciada Do que o mercado À vista Com o real Tendo melhor Desempenho Hoje Em uma cesta De 34 Moedas Mais líquidas O dólar À vista Encerrou Em baixa De 0,62% Cotado Em 5 reais E 4.265 milésimos No mercado futuro O dólar Para julho Recuava 1,07% A 5 mil Ou melhor A 5 reais E 4.270 milésimos Às 5 horas da tarde Além da tax Traders Destacam Que os negócios De hoje E principalmente Amanhã Serão marcados Por ajustes técnicos Melhor Os negócios De No caso De segunda-feira E principalmente Terça-feira Serão marcados Por ajustes técnicos E mudanças De portfólios De carteiras de fundos E outros investidores Internacionais Por concentrar O final De vários períodos De mês A semestre Por isso A expectativa É de volatilidade Ainda mais alta O dólar Que chegou a cair Em junho Mais de 5% Agora caminha Para terminar O mês Em alta Até o fechamento De hoje Subia 1,64% Assim deve Encerrar o semestre Com valorização De 41,3% Com isso O real É em 2020 A moeda Com pior performance Mundial Perante o dólar Considerando As 34 Principais moedas Estrategistas De moedas Do Bank of America Destacam Que o aumento Do risco Político no Brasil No Brasil Investidores Estão Claramente preferindo O peso do México Ao real No ano O dólar Sobe 22% Ante o peso mexicano Nesta segunda Anelo Nos indicadores domésticos O Caged Central americano Anunciou Que vai começar A comprar ativos privados O que ajudou A dar fôlego Adicionar os mercados Sobretudo as bolsas Ao mesmo tempo Em que o crescimento De casos De coronavírus Segura um pouco O otimismo Neste ambiente O dólar Opa Teve comportamento misto Hoje Nos emergências E anti-moedas-force Primeiro caiu Depois passou a subir O euro Teve dias de valorização Após dados Mostrarem Inflação mais alta Do que o previsto Na Alemanha Sinalização de que A economia A maior dasana do euro Pode estar se reaquecendo Liminar da Globo É indeferida E Flamengo Está liberado Para transmitir Partida do Carioca O clube está organizando A transmissão Do jogo Contra o Boa Vista Na próxima quarta-feira Via Flá TV O Flamengo Venceu mais um embate Com a Rede Globo Nos tribunais Em decisão tomada Nesta segunda-feira Pelo juiz Ricardo Cifer Da décima vara síria Do Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro O rumo negro Está liberado Para transmitir A partida Contra o Boa Vista Na próxima quarta-feira Via Flá TV Como havia anunciado Na última semana O juiz Indeferiu em eliminar Da Globo Que pedia A proibição Do clube Em transmitir A partida Via streaming Em suas plataformas digitais O Flamengo No entanto Se respaldou Na medida provisória 984 Assinada por Jair Bolsonaro Que autoriza Os clubes mandantes A negociarem As transmissões As partidas Para o departamento Jurídico da Globo Ainda cabe recurso Chamado de Agrado de instrumento Com distribuição rápida Clube e emissora Não chegaram A um acordo Pela renovação Do contrato De transmissão Das partidas Do campeonato Carioca E o rumo negro Ainda não teve Nenhuma partida Televisionada Trégua O Globo está estudando Pagar ao Flamengo Por reta final Do Carioca Emissora Não teria gostado Do resultado De audiência Nos jogos De Fluminense E Vasco A derrota Do Fluminense E a baixa Audiência Da vitória Do Vasco Sobre o Macari E pressionou A TV Globo Para renegociar Um contrato Com o Flamengo Depois dessa rodada A emissora Começou a estudar A possibilidade De dar uma trégua Na briga Com o clube Rubro Negro As informações São do portal R7 Do grupo Record Segundo o site Os executivos Da emissora Buscam fazer Um acordo Específico Com o Flamengo Até o final Do campeonato Carioca Os dirigentes Do clube Carioca Estariam abertos A negociar Com a Globo Caso a proposta Agire em torno De 10 milhões De reais Por jogo O Rubro Negro Terá o mando de campo Nas próximas três partidas Sendo assim De acordo Com a medida Provisória 948 O clube pode negociar Com quem quiser As transmissões Nas partidas Nesta quarta-feira O Flamengo Enfrenta O Boa Vista Com a transmissão Da Flá TV Canal Do YouTube Oficial do clube Na coluna E não E não De entretenimento Talvez O caso Seja Deixar Tal detalhe Claro Para alguns funcionários Depois O jornalista Em cima Da mesa De trabalho Brigas Em programas Convidado Lembrando Que o apresentador Comentaram Manifestações Antirracistas Tinha sido Acusado De racismo Agora Chegamos Aos casos Chegamos Aos casos De família Sejamos sinceros Por enquanto Eles não Tem barraco Maio Palma E Felipe Ciani Definitivamente Não conseguem Dar visibilidade Ao seu trabalho Como dão A vida pessoal Já que tudo Vira um grande show Começou Com a contratação Do casal Depois A decisão De apresentarem Um programa Jornalístico Junto Que é o Live CNN Veio também Toda a questão Da Covid-19 Do casal E agora Até a promoção De Maio Para um programa No horário nobre Que gerou Vídeo Feito por Ciani Como se fosse Um grande filme De romance O de casal principal É separado Pelo destino Pelo amor de Deus Sou da época Em que jornalista Aparecia por suas matérias Seu trabalho Grandes coberturas E não pela vida pessoal O casal Aposta da emissora Na contratação Ainda não engrenou Ciani Em certa vez Saiu em defesa Da namorada Quando ela foi chamada De repórter Por um entrevistado Não é repórter É a apresentadora Do Live A Mari Palma Essa geração Que acha Que estar na bancada É o auge Do status Que não devem entender O quanto Jornalistas Da minha geração Tinha o orgulho De ser repórter Houve também Um beijo no ar Pelo dia dos namorados Se vocês viram isso Em outro telejornal brasileiro Me contem Porque realmente Foi algo inédito Para mim E vale ressaltar Que não apresentou Em nada Para o público Já o casal Bom Ganhou Algumas notinhas Espero que Espero que Essa separação Seja benéfica Para os dois Fazendo Com que seus feitos No jornalismo Ou apresentação Como Felipe Prefere Se destaquem mais O casal Podia seguir o exemplo De Rafael Colombo E Marcela Raal Que mesmo trabalhando Juntos Mantiveram toda A classe E descrição Ao dividirem A tela Em uma edição Do CNN 360 O público Só soube Da ligação Dos dois Porque Daniela Lima Companhia de bancada De Rafael Entregou a relação Mas Mesmo assim O casal mostrou Grande timidez Ao falar sobre a sua Inclusive Rafael Colombo E Marcela Raal São casados E têm filhos Ou filhos Sei lá Alguma coisa assim Eu sei que eles têm uma criança Não sei se uma ou duas Mas enfim Se a intenção É ser descontraído Não há problema Desde que se lembrem Que ainda é um jornalístico A própria CNN Tem ótimos exemplos De jornalistas Que são descontraídos Mas Sem enveredar Para o lado pessoal É o caso De Daniela Adjuto A já citada Aqui Daniela Lima E Luciana Barreto Que vem dando um show Luciana também Teve Covid-19 Mas não transformou Sua recuperação Num reality Aliás A Daniela Lima Que apresentou O Roda Viva Na TV Cultura Antes de entrar Para a CNN E a Luciana Barreto Que antes de entrar Para a CNN Trabalhou por anos Na TV Brasil Aqui no Rio de Janeiro Eu não sei se Agora eu não me lembro Se a Marcela Raul Já é mãe Enfim Mas eu me lembro Que na Record Também tem um casal Que é a Lidiane Sayuri Que é jornalista E repórter Às vezes Jornalista Apresentadora Aliás Também repórter A Lidiane Sayuri E um repórter Do Minho Espetacular Da Record Que agora eu esqueci O nome dele Bom Lembrei o nome dele É Michael Keller O nome do repórter Do Minho Espetacular Que é casado Com a Com a Lidiane Sayuri Inclusive Os dois tem filhos Ou tem um filho Enfim Agora Duas notícias Que serão Desmentidas No Whatsapp A primeira é Homem pateta Chamado Jonathan Galindo É um psicopata Que induz Crianças ao suicídio Um psicopata Chamado Jonathan Galindo Se veste de homem pateta E está ameaçando Crianças de adolescência E E as induzindo Ao suicídio Baleia azul Boneca momo Etc Volta e meia Pais e mães Principalmente Os que não mantêm Muito contato Com os filhos Ou não entendem Muito de internet Se arrepiam Com histórias bizarras De criaturas Ou jogos Que induziriam As crianças ao suicídio A mais nova Dessas histórias Comprada Por boa parte Da mídia Dá conta De um perfil Em alguns casos Descrito como Uma pessoa Que se chama Jonathan Galindo E foi popularmente A mídia Chamado de Homem pateta Antes de continuar Falando por aqui Vamos deixar bem claro Que este desmentido É direcionado A pais Que estão Apavorados Com as notícias Que estão Circulando por aí Se você Criança Adolescente Ou adulto Veio para No boaz.org Para saber Se a lenda Do Jonathan Galindo É real Ou se Os perfis Em redes sociais Devem ser levados A sério Ou mesmo Procurados Confira este outro texto Em que falamos Sobre a evolução Da lenda Que está no site Boaz.org Assim dito Assim dito Vamos ao foco Do nosso texto Alguns dias Começou a circular Na internet Uma espécie De alerta Contra um perfil De um tal De Jonathan Galindo Que teria criado Uma fantasia De homem pateta Mensagens falavam Que o perfil Ameaçava as crianças E poderia Levá-los ao suicídio Os alertas Iniciais Falavam de forma Tímida Sobre isso A partir destes alertas A história Foi crescendo Uns veículos De mídia Trataram de colocar A palavra suicídio No título Das matérias E em alguns casos Tirar o pod E transformar O perfil Em uma pessoa A partir daí Mensagens no WhatsApp Começaram a ser criadas Aumentando um pouquinho A história E falando que havia Caso no Brasil Vamos conferir Uma das mensagens Que circulam online Atenção Não é meme Não é brincadeira E infelizmente O assunto é muito sério Temos mais uma ameaça Contra as nossas crianças O homem pateta Ele usa o nome Jonathan Galindo Nas redes sociais Bom Provavelmente Você já ouviu falar Na baleia azul E na boneca momo Por eles fazerem Pessoas se suicidarem Ele tem um jeito Um pouco parecido A diferença É que ele É que ele É que é ele Que chama as pessoas Fazendo com que o mesmo Ganhe a sua confiança Ameace você E até mesmo A sua família Te ensina técnicas Para se suicidar E para matar Outras pessoas A origem dele É do México Migrou pelo Brasil Já está fazendo Vítimas Ou seja Tomem cuidado Policiais Policiais anunciaram Que ele usa As redes sociais TikTok Twitter E até mesmo Facebook Então por favor Se ele te enviar mensagem Não responda Não converse Se você está passando Por um momento difícil Na sua vida Que chega ao ponto De que ele se suicidar Conversa comigo Eu vou estar aqui Para te ajudar Agora vem cá Vamos falar A série O homem pateta Chamado Jonathan Galindo É um psicopata Que induz As crianças Ao suicídio O alerta Se espalhou Muito pela internet Mais do que A própria lenda Em relação ao personagem Mas será mesmo Que há um sujeito Chamado Jonathan Galindo Que se veste De homem pateta Induzindo as pessoas Ao suicídio A resposta é não Calma aí Que a gente explica Tudinho para vocês Antes de falar No caso De hoje Gostaríamos Que vocês lessem Ou relessem A história Por trás da imagem E da lenda Que não passa De uma balera E esperamos Que você saiba disso Sites em espanhol E em português Como por exemplo O I Farsos Que fez um ótimo texto Sobre o assunto Vasculiar na internet Em busca da origem Das imagens Ela não tem nada a ver Com Jonathan Galindo Homem pateta Pateta humano Ou qualquer ser sobrenatural A imagem do pateta humano É na realidade Uma criação De um artista Norte-americano Chamado James Fazer Lá de 2012 Inicialmente A história Que envolvia o personagem Que se chamava Larry Lee Guth Não tinha nada De sobrenatural E muito menos De ameaçador Todos os vídeos E fotos Que estão circulando Online São de obra De James Fazer E seus amigos Anos depois Alguém resolveu Escrever uma Creepypasta Que é um nome chique Para a história De terror de ficção Sobre o tal Jonathan Galindo Em paralelo Em paralelo a isso Lá por 2016 Surgiu um perfil No Facebook Com o nome E a foto Do homem pateta Para falar a verdade Ninguém deu muita bola Alguns youtubers Chegaram a falar Na história Mas Não teve Nenhum sucesso Até que Há algumas semanas Um influenciador digital Chamado Carlos Nami Divulgou histórias No Instagram Com a tal lenda A partir daí A história explodiu E um monte De perfis Fakes De Jonathan Galindo Com a foto Pateta humano Surgindo na internet Inclusive no Brasil Foi a partir Desse crescimento Que surgiram Os alertas Eles seriam efetivos Se não fossem Alguns detalhes O primeiro É que não é Um sujeito Chamado Jonathan Galindo Que se divestiu De pateta E resolveu Assustar as crianças Tudo isso Que está circulando Na internet É uma mistura De diversas lendas Que estão sendo alimentadas Por youtubers E perfis De pessoas Que querem Cliques de atenção O segundo Inclusive levantado Pelo I Farsas É que o perfil mexicano Que existe Desde 2016 Nunca recebeu Nenhuma denúncia De incitação Ao suicídio Mesmo depois Da publicação De Carlos Nami Ninguém falou Sobre esse tipo De questão Quem bancou A acusação De incitação Ao suicídio Assim como No caso Da Baleia Azul E da Momo Foram as publicações De alerta Sobre o assunto Até o momento Não existe Nenhum caso real De que alguma criança Ou adolescente Tenha recebido Tal ensinamento Ou mesmo tirado A vida Por causa Do homem pateta Ou seja Estão vendendo Uma ameaça Que ainda não existe Sabe o que é pior disso? Existe Esse tipo de alarde Fazer com que mais perfis De homens patetas Sejam criados E a história de face Torne perigosa E ou criar Uma paranoia Em paz Em relação A internet Com isso Chegamos a algumas Conclusões Primeiro Não existe Um sujeito Chamado Jonathan Galindo Que está ensinando As pessoas A se matar Ou seja Não temos Um sociopata Ou psicopata Segundo Não há provas De que os perfis Com este nome Tenham feito Qualquer incitação Na realidade O que fazem É xingar E mandar outras fotos Uma empateta Terceiro Até o momento Os alertas Que estão circulando Online São no mínimo Exagerados E estão fazendo Apenas Com que a história Cresça Ibama Coloca fogo Na mata Para culpar O governo Bolsonaro Vídeo Mostra Funcionais Do Ibama Colocando fogo Em mata Próxima Aldeia Indígena No Maranhão Para culpar O governo De Bolsonaro No último ano O Instituto Brasileiro De Meio Ambiente Ibama E dos Ah, perdão O Instituto Brasileiro De Meio Ambiente E dos Recursos Naturais Renováveis Ibama Tem sofrido Diversos ataques Durante a realização De seus trabalhos Para quem não se lembra Em abril de 2020 Salles Opa É Desligou Fogo em uma mata Segundo a denúncia A ação Ter ocorrido Para incriminar O presidente Jair Bolsonaro Confira as quatro versões A primeira Nós estamos aqui Em Felicite O Novo Montes Alto No Maranhão Olha a surpresa nossa Adivinha quem está Tocando fogo Na paisagem aqui Ó Fogo aqui do lado Fogo do outro Olha aí ó Agora preste atenção Será que é para poder Derrubar o governo Bolsonaro? Eu não acredito Eu não vi de nada Olha aí o tamanho Desse fogo aí ó E é na aldeia Dos índios Agora saca só Quem está tocando fogo O Ibama Olha só aqui ó Olha aí O Ibama Tocando fogo Olha aí ó senhores O próprio Ibama aí ó Tá ligado senhores? Segunda versão O Ibama colocando fogo No mato seco Terceira versão Publicado para que se acuem Prováveis membros do Ibama Colocando fogo na mata Gravíssimo E a quarta e última versão Fogo assassino Carro do Ibama é flagrado Colocando fogo Em área indígena Num Maranhão Para acusar o presidente Carro do Ibama é flagrado Colocando fogo Em área indígena Num Maranhão Para acusar o presidente Eita E agora A pergunta Ibama colocou fogo Na mata Para culpar O governo Bolsonaro Bem As imagens Realizadas Nas redes sociais Causaram bastante Indignação Entre muitos brasileiros Mas será que Essa história De que funcionários Do Ibama Saíram colocando fogo Em uma mata Para culpar O presidente Da Rê Bolsonaro É real De maneira nenhuma E vamos aos fatos Para começo de história A publicação Apresenta as principais Características De fake news Na internet Ela é vaga Alarmista Possui erro de português E não cita fontes confiáveis Além das características O homem que grava o vídeo Faz acusações sérias Entretanto Não apresenta Nenhuma prova De que possa embasar Suas afirmações Levianas Ao procurar Por notícias Sobre grandes incêndios Na região citada No vídeo Os municípios De Sítio de Novo E Montes Alves Do Maranhão Não encontramos nada Isso já ajuda A eliminar Parte da tese Que diz Que o Ibama Estaria causando Grandes incêndios Para culpar O governo Bolsonaro Mas então O que explica A atividade Mostrada no vídeo Bem Após analisarmos As características Do incêndio Levando em consideração A época do ano Período Que antecede Os meses De seca intensa Descobrimos Que a ação É o chamado Manejo do fogo Esta atividade É realizada Para prevenir As grandes queimadas Ocorridas Nos períodos De seca intensa O manejo do fogo Também chamado De queima prescrita É feito Em períodos E locais específicos A ação Visa consumir O material Combustível Acumulado E com isso Prevenir A ocorrência De grandes incêndios Mais difíceis De se controlar E tudo isso É amparado Por lei A política Nacional De manejo Integrado Do fogo Foi publicada Em dezembro De 2018 E prevê a possibilidade De manejo Do fogo Para reduzir O número De incêndios Ao procurar Por mais informações Descobrimos Inclusive Um edital Do IBAMA Que trata Sobre a contratação De brigadistas Para a realização Desse tipo De trabalho Resumindo A história Que diz Que o IBAMA Estaria colocando fogo Em uma mata Para culpar O governo Bolsonaro É falsa A ação Que o homem Registrou Na verdade É o manejo Do fogo A atividade É feita Para eliminar O material Combustível Que podem Causar incêndios O objetivo É diminuir O número De grandes incêndios A ação Inclusive É uma política De estado Prevista em lei Não tem nada De incriminar O governo Bolsonaro Ou seja A história Não passa De balela Não compartilhe E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio De notícias Até o fim Patrícia Marques Apresenta a namorada Sou gay Com muito orgulho Na coluna Da Fábio Oliveira Jornal dia A ex-vocalista Do grupo infantil Trim da alegria Revela que sempre Foi lésbica Mas não conseguia Assumir Ex-vocalista Do Trim da alegria Patrícia Marques Assumiu ser gay Na madrugada Desta segunda-feira Dia 29 A cantora Publicou uma foto Ao lado da namorada E escreveu na legenda Sou gay Com muito orgulho Estamos juntas Eu e meu amor Renata E ainda colocou Várias hashtags Pelo dia Do orgulho LGBTQ Mais Celebrado no dia 28 de junho Em todo o mundo A notícia Surpreendeu Várias fãs A cantora E alguns Até perguntaram Sobre os seus Relacionamentos Anteriores Como o ex-casamento Com o produtor Musical Bruno Bruno É Patrícia Respondeu Muitos comentários E explicou Sobre a sua Homossexualidade Sempre fui Lésbica Mas antes Não conseguia Me assumir Acontece muito Não Ela também Agradeceu Os elogios E comentou Um salve As mulheres Merecemos Todo o amor Do mundo Muito obrigado Um beijo Assim é Abba vai Fui Fui Um salve Um salve Um salve Tchau.